Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago uma opinião muito aguardada sobre o novo monociclo elétrico S19 da Kingston. Irei explorar aqui neste vídeo todas as suas características. Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, amigão, está na hora de dar aquela paradinha de praxe. E se estiver gostando dos conteúdos aqui do canal, me dê aquela moral aí clicando no motorzinho do like para que o YouTube possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Ah, e é claro, né? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, meu chefe, porque está começando mais um videozinho aqui no canal. O S19 é equipado com um motor potente de 3.500 watts de potência e pode chegar até 6.500 watts de pico. Isso garante que essa joia chegue a uma velocidade máxima de até 60 km por hora e subir inclinações de 40 graus, tornando perfeito para deslocamento rápido na cidade. Sua bateria é de longa duração de 1.776 watts hora e de 100 volts de tensão. Com uma única carga, permite uma autonomia de até 150 km e o recarregamento leva em torno de 5 horas mais ou menos. Além disso, o S19 traz um revolucionário sistema de baterias inteligentes, conhecido por Smart BMS, que fornece alta performance de alimentação e monitora de perto o status da bateria com vários mecanismos de proteção para garantir a segurança da mesma. Com relação à autonomia, gente, preciso fazer uma ressalva aqui. Isso vai depender muito de vários fatores, como o peso do piloto, terreno, velocidade e até incluiria o fator climático. Então, pode diminuir aí uns 30% da bateria, beleza? O design do S19 é moderno e elegante e me pareceu que a Kingson mesclou a estrutura do seu irmão maior, o S22, com as linhas aerodinâmicas simples do seu irmão menor, o S18, combinando o melhor desses dois monociclos. Seu sistema de iluminação oferece maior segurança durante a noite. Ele vem com 6 LEDs de 5 watts, retratas e ajustáveis e ainda conta com LEDs RGB nas laterais. O desempenho do S19 é impressionante. Com a sua suspensão de alta qualidade ajustável e pneus todo terreno, ele oferece uma experiência suave e confortável, mesmo em terrenos irregulares. E com sua autonomia excepcionalmente grande, permite que você faça longos percursos sem se preocupar com cargas da bateria. A Kingson prioriza a segurança dos usuários e o S19 não seria exceção, né gente? Ele possui diversos recursos avançados. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu não consegui decorar todos eles. Bem, são eles, tá? Proteção de curto-circuito, proteção de sobrecorrente, dupla proteção de excesso de descarga, proteção de temperatura, proteção auto-slip sob tensão, controladora mais segura com 4 camadas, ah, e sem contar os demais recursos, né? Como dois alto-falantes de alcance total de 20 watts, dois grandes sub-office personalizados de 15 watts, suspensão de mola de concurso de até 1.300 milímetros, que que estande de apoio, pra quem não sabe, é aquele famoso suportezinho quando você deixa ele parado, alça resistente, ah, cabe ressaltar aqui que talvez seja um... talvez você precise das duas mãos pra poder levantar a alça ali, tá? Eu acho que talvez isso aí possa ser um ponto negativo. Porta USB do tipo A e C, pedais com cravos, display quadrado de 32 pixels, pneu 18 polegadas com largura de 3.0, e o peso dele é de 32 quilos. Bem, bastante coisa, né, gente? Agora, vamos comparar o S19 com outros modelos de monociclos disponíveis no mercado brasileiro. Até o momento que esse vídeo foi produzido, o único monociclo que eu vi que poderíamos fazer uma comparação direta, mais justa, com o S19, é o V12 da Embrucho, porque ambos possuem features muito parecidas uma com a outra. Os dois possuem sistema de som, mesma voltagem, e a capacidade da bateria e autonomia é praticamente a mesma coisa. O V12 é um pouco mais veloz. Se eu não me engano, a velocidade dele aí máxima é de até 70 km por hora, enquanto que o S19 é de até 60 km por hora. Porém, o S19 possui suspensão, enquanto o V12 não possui. Gente, e falando em suspensão, olha, muda completamente a experiência de pilotagem, viu? Leva isso em consideração quando for comprar um monociclo elétrico intermediário ou mais avançado. Mas, voltando aqui a nossa comparação, ambos possuem iluminação e LED, a roda do S19 é maior do que a do V12, o S19 consegue subir terrenos mais inclinados que o V12, o motor do S19 é mais potente, ambos possuem a mesma capacidade de transportar pessoas de até 120 kg, o V12 não possui pedágio com cravos e o S19 possui. E, resumindo aqui, o S19 consegue se destacar em sua categoria trazendo uma excelente potência, autonomia e design arrojado. Sem contar que essa combinação de características torna o S19 uma excelente escolha para quem busca qualidade e desempenho. E agora, a tão aguardado momento, chegou a hora da minha opinião pessoal. Vamos lá! O S19 me impressionou em quase todos os aspectos. Sua potência, autonomia e segurança são realmente incríveis. Além disso, o design moderno e os recursos adicionais devem proporcionar uma experiência de condução única. Gostaria de ter a oportunidade de fazer um test drive com ele. E agora, um ponto que eu achei ruim no S19 é que esse modelo já vem com pads integrados no design do monociclo e não há possibilidade de fazer ajustes de acordo com o piloto. E nem a possibilidade de incluir outras marcas de pads que existem no mercado. Lamentável, né, gente? Mas que bom o que vem com os pads. Menos mal. Para mim, esse acessório é o mais importante de todos. E na minha opinião, todos os monociclos elétricos precisariam ter pads para manter aí a segurança. E para fechar, eu definitivamente recomendo o S19 para quem busca um meio de transporte prático, ágil e sustentável. E isso conclui a minha opinião sobre o monociclo elétrico S19 da Kingston. E você, gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdo sobre mobilidade elétrica? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo compartilhando a sua opinião sobre o S19. E se não for pedir muito, mande esse vídeo para um brother que ainda não conhece o canal. Beleza? Tamo junto! E não esqueça de me seguir no Instagram também. Lá tem mais conteúdos que você não vê por aqui. Fotos legais, vídeos e dicas. Me segue lá também, beleza? Arroba canal Edu Dantas. Obrigado por assistir este conteúdo e até o próximo vídeo. Abraços! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus